Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje, trazendo o tutorial da música Correrei, da cantora Gabriela Rocha. Beleza? Bom, música relativamente simples de tocar, ok? Tem aí algumas coisinhas para a gente pegar, tá? Tonalidade aqui é Mi Maior, né? E vamos lá então. Antes de eu continuar, lógico, né? Deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, ok? E ativa aí o sininho para receber as notificações do vídeo. Vamos lá então? Bom, introdução, tá? Vamos começar aqui. Eu acho que pela parte aqui que mais chama a atenção, né? Eu vou tirar aqui o pad aqui, né? Bom, na introdução, nós temos aqui o acorde de Mi Maior. Depois nós vamos ter Lá com Dó Sustenido. E Dó Sustenido Menor. Depois, Lá. E Lá com Sexta. Ok? Então, essa é a introdução, tá? Eu vou passar para vocês aqui, de duas formas, a introdução, tá? Vamos lá então. Vou passar primeiro aqui da forma mais completa, né? Sobre o Mi. Nós vamos fazer aqui, vai começar aqui, ó. Ré Sustenido, Mi. Na hora que entrar o Lá aqui, vai entrar a mão esquerda fazendo baixo de Mi, ó. Tá? Fazer mais uma vez, ó. Ok? Aí agora vai vir aquela parte que é Lá com Dó Sustenido e Dó Sustenido Menor. Vai fazer aqui, ó. Tá? Porque aqui, tá dando Lá com Dó Sustenido e aqui tá dando Dó Sustenido Menor. Ok? Depois vai vir o Lá, tá? Aqui tá gerando um Lá com Nona, né? Si, Mi. E aí o Lá com Sexta vai finalizar aqui, ó. Tá bom? Vamos mais uma vez, então. Bem devagar. Ok. Vamos para o próximo. Próximo acorde. Beleza? Bem facinho, tá? Pra quem é mais iniciante, a gente vai dar uma facilitada aqui, tá? O que você vai fazer? A gente vai trabalhar a mão esquerda mais fechada, tá? Então vai dar, o baixo vai dar aqui em Mi, tá vendo? O Dó Sustenido Menor aqui. Tá? O Lá aqui. Vamos lá? Ó. Beleza, ó. Bem devagarzinho. Agora o Lá com Dó Sustenido. Você pode fazer assim, tá? Ou se você quiser segurar o baixo em Dó Sustenido direto aqui, Só Sustenido, também dá, tá? Ok? Vou fazer de novo, ó. Agora do Lá. Mais uma vez. Beleza? Beleza? É isso aí. Bem fácil, bem tranquilo, tá? E aí começa a música, né? Mi Maior. Mi com Quarta. Lá Maior. Depois vem Dó Sustenido Menor. Si Maior. Caio no Lá. Pra quem é mais avançado, a hora que cai no Lá vai fazer, ó. Me leva aonde eu nunca fui, revela os teus sonhos para mim. Tá? Então eu vou cantar essa primeira parte aqui, ó. Abel, não me canso de sentir, teu abraço, seu amor sem fim. Me leva aonde eu nunca fui, revela os teus sonhos, revela os teus sonhos, revela os teus sonhos para mim. Ok? Vamos pra parte do O Correrei. O Correrei. Então é Mi Maior. Fá Sustenido Menor. Mi com Sol Sustenido. Lá Maior. Aí volta, eu correrei de novo. Fá Sustenido Menor. Mi com Sol Sustenido. Lá. Si. Mi. Te amo. Fá Sustenido Menor. Mi com Sol Sustenido. Lá Maior, tá? Vamos ver essa parte, então. Eu correrei. Eu correrei. Não há barreiras que impeçam de tocar teu coração. Eu correrei. Eu correrei com tudo em mim. Desesperado eu estou para dizer o quanto eu te amo. Te amo. Te amo. Daqui, você já emenda com a introdução. Ok? Vocês desculpem aí se eu estiver cantando a melodia meio errada aí. É porque essa música é nova. Acabei de pegar ela. Continuando, tá? A gente vai voltar agora para o Abba. Só que a gente vai cantar diferente, tá? Vai tocar, na verdade, diferente. Na primeira parte, a gente usou um Mi com um quarto aqui, né? Na segunda vez com o instrumental, não tem esse Mi com um quarto. Então vai direto, ó. Ah, eu não me canso de sentir. Vai no Mi Maior. Lá Maior. Teu abraço, seu amor sem fim. Dó, senho menor. Me leva aonde nunca fui. Revela os seus sonhos para mim. Beleza? Vai de novo, eu correrei. Eu correrei. Eu correrei. Não há barreiras que me impeçam de tocar teu coração. Eu correrei com tudo em mim. Desesperado eu estou para dizer o quanto eu te amo. Beleza? Faça em menor. Te amo. Te amo. Te amo. Aí repete. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Ok? Então até aqui. Agora vem uma outra parte. Firme estão os meus olhos. Vou fazer de uma forma mais simples, tá? Depois a gente dá uma olhada de uma forma mais complexa, tá? Em sua graça sublime. Então, ó. Pegar essa oitava aqui, ó. Firme estão os meus olhos. Tá? Então, ó. Mi com quarta. Mi. Em sua graça sublime. Aqui, ó. Lá com dó sustenido, dó sustenido, dó susten menor. Toda a terra se rende lá maior. Reinarás para sempre. Continuando. Lá com dó sustenido, dó sustenido, dó susten menor. Rodeado de glória. Tua noiva te espera. Lá maior. Todo o céu te adora. Si. Maior, tá? Bem facinho essa parte, ó. De novo, ó. Firme estão os meus olhos. Em sua graça sublime. Toda a terra se rende. Reinarás para sempre. Assentado em seu trono. Rodeado de glória. Tua noiva te espera. Todo o céu te adora. Ok? O que dá para fazer aqui? Que é o que está rolando no piano lá. Que é um pouco diferente disso aqui. Então, agora o que rola aqui? A gente vai trabalhar aqui com os acordes mais abertos. Que é a opção mais parecida com o que está na música, tá? Vai ser. Firme estão os meus olhos. Tá vendo, ó? Ok? Tá? Então, vamos lá. Firme estão os meus olhos. Em sua graça sublime. Tá vendo aqui? Toda a terra se rende. Reinarás para sempre. Ok? Vamos fazer mais uma vez, ó. Pararará. Firme estão os meus olhos. Ok? Em sua graça sublime. Toda a terra se rende. Reinarás para sempre. Continua. Assentado em seu trono. Rodeado de... Aqui, rola isso aqui também, tá? Glórias. Apesar de ser esse acorde aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Onde que eu parei? Assentado, né? Assentado em seu trono. Ó, a gente vai fazer aqui, então, assim, ó. Cadê? Rodeado de... Glórias. Glórias. Tá vendo? Aqui a gente não vai pegar a oitavada, mas vai pegar aqui, ó. Tá? Tua noiva te espera. Todo o céu te adora. Beleza? Então, vamos fazer mais uma vez aí, tá? Pra ver tudo junto, essa parte, tá? Vamos lá. Firme estão os meus olhos. Bem devagarzinho, tá vendo? Em sua graça sublime. Toda a terra se rende. Reinarás para sempre, ok? Assentado em seu trono. Rodeado de graça. Coloquei uma notinha a mais aqui pra preencher um pouco mais, tá? Graça. Tua noiva te espera. Todo o céu te adora. Ok? Vamos ver se consigo facilitar isso pra quem é mais iniciante conseguir fazer também, tá? Vamos lá. Firme estão os meus olhos. Ok? Em tua graça sublime. Toda a terra se rende. Reinarás para sempre. Assentado em seu trono. Rodeado de glória. Tua noiva te espera. Todo o céu te adora. Aí, fez duas vezes isso aqui, né? Aí volta pro... Eu acho que é só isso aqui, viu? E não esquece, na hora de terminar a música, acabar no Mi maior, viu? Tá bom? Porque às vezes muita pessoa esquece disso, né? É uma música, como eu disse, relativamente fácil, tranquila de tocar, tá? Lembrando que a cifra tá aí na descrição do vídeo, tá? Não tem essa cifra ainda no Cifra Clube, mas aqui no canal já tem aí. É só você olhar a descrição do vídeo, que você vai encontrar a cifra para baixar, tá bom? E não esquece também de visitar lá o meu site, tá? TecladoOnline.com.br E conhecer o conteúdo do meu curso. E provavelmente ser o meu aluno aí, receber o meu suporte. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, tá? E até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos aí. Tchau, tchau.